Gente, essa banda vem ganhando seguidores cada dia mais. E dos últimos seis meses, a galera vem sentindo cada vez mais o furacão invadindo o Rio Grande do Norte, porque o Brasil já vem invadindo faz tempo, né, Willian? Já, graças a Deus, mais uma vez, prazer falar com você, Raius, garoto sorriso, roda na TV. A gente que senta em casa, sempre fala aí, senta em casa falando com o Raius. E graças a Deus, o furacão, a cada dia que passa, vem conquistando mais fãs, vem algando mais projetos que a gente tá realizando, tá colocando em prática. E o Brasil, a gente tá conquistando aos poucos. A gente tá muito feliz, tá voltando sempre ao Rio Grande do Norte. Eu que sou daqui, fico muito feliz em voltar a essa terra maravilhosa. E vai ser várias vezes, a gente vai passar muitos dias aqui no Rio Grande do Norte, no ano 2014. É isso aí, gente. Vale salientar aqui essa festa de emancipação política aqui em Grossos, 60 anos da cidade. E pra comemorar, em grande estilo, a banda escolhida foi o furacão. Mara, seja bem-vinda mais uma vez no nosso Falação. E vocês estão com uma veia muito bacana com os compositores, né? O que lança, bum, estoura. É um furacão, na verdade. Bom, mais uma vez, prazer imenso estar falando com você. É como eu sempre falo em todas as entrevistas, né? Chegar no Rio Grande do Norte, não falar com o Raios Carlos Falação na TV, a gente não precisa, não saia nem de casa. Fique lá, é. Tá faltando alguma coisa. E a gente, graças a Deus, tá com uma parceria muito boa com os compositores. Todos eles estão acertando. Graças a Deus, o furacão tá vindo num momento maravilhoso. 2013 foi muito produtivo pra gente. E 2014 será maravilhoso. E vem mais coisas novas por aí. E espere que 2014 tenha muitas novidades. Parceria com compositores, programas nacionais, essas coisas assim. Mas não posso falar muito, senão vai acabar a surpresa, né? Olha, mas eu vou te contar. Hoje, no Forrozano e Mossoró, pela 93FM, a música que já lançamos, que até eu batizei com um nome, mas o nome do palco MP3 é outra. Aquela primeirinha que tá lá. Rapaz, toda vida eu não sei que eles colocam um nome diferente mesmo. Mas assim, a música nova. A música nova, hoje ela foi pedida. É, eu coloquei essa, não quero ficar com você. Então acho que o nome é essa deles. Olha, mas enfim, o que aconteceu? 4 e meia da tarde, o ouvinte ligou ao vivo e pediu. 6 e 15 da noite, o ouvinte ligou ao vivo e pediu. 6 e 35 da noite, o ouvinte ligou e pediu a mesma. Eu disse, posso tocar outra, né? Eu disse, eu quero a nova. Ou seja... É porque o raio é pé quente pro Furacão de Forro, né? Ó, lançamos a música, mandou pra você, é sucesso na certa. Feliz. A gente sabe do sucesso que é a banda Furacão no forró. E quando você diz, nós vamos passar esse tempinho, esse finalzinho de ano aqui pela região. Então dia 21 vamos estar no Higo do Camarão. Aí eu venho novo. Porque se eu não tiver, como Mara diz, a festa não acontece. Se você não tiver presente, tá faltando alguma coisa. Dia 21, o carnaval antecipado, o Higo do Camarão. Pode ser um carnaval também. Pode ser um carnaval também. A gente pode juntar tudo, misturar tudo, não tem problema. E quem vai curtir o Furacão dia 21 no Higo do Camarão, a gente vai pegar o sol com a mão. Isso é palavra do Willy, vamos ir pra Vanello. Pelo que eu tô sabendo, a gente vai esticar até... Eu vou pegar o sol com a mão, sabe por quê? Porque o Higo do Camarão, ele me prometeu uma coisa. Após o show, o Willy também, eu vou ficar. Então, a nós. Eu vou tocar até 8 horas da manhã. É a pedida, vai até 6 da manhã porque o café vai ser lá no Higo do Camarão. E quem quiser tomar café junto com a gente, é só entrar lá e a gente escolhe uns 5 pessoas, né Willy? Vai ter demais. Vai ser maravilhoso. Furacão do Forró, Sertanejo Mix, Fodos 3. E a galera, 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 e a Raios 3, todo mundo, todo mundo. E a cobertura sempre do nosso Forrózão na TV. Então, estamos em Grossos, a festa vai acontecer no palco agora e você vai curtir a banda que é fenômeno em todo o Brasil, minha gente. Se tem Carimbo 93 no nosso Forrózão, é Furacão e tem selo de qualidade. Acabalando tudo. Machuca. Machuca. Tá tudo melhor do que isso, impossível. Só você aqui, na presença mesmo. Meu amigo, a festa é hoje, deve ser uma sensação política, se acertar o negócio, se acertar o sucesso, essa semana é excepcional. E vamos fazer a propaganda aqui para o amigo do Camarão, que é 21, estará lá no Rio do Camarão. É isso aí. Uma boa noite para vocês, galera do Forrózão na TV. Sucesso. Show de bola. Muito bom, excelente a festa. Furacão é? Show! Adorando a festa, excelente. Boa soil. Adorando tudo, sempre acompanhando o show. Excelente. Chorei no show, adorado o show, adorado. Furacão como sempre, abalando o sudo. Não é à toa que a gente sai de Moceró, pra vir curtir aqui em Grosso. Furacão do forró, porque sempre é balão do sul. É a melhor banda do forró que tem, só poderia ser uma fecha alta. Com furacão e minha vincular. Positivo, é a melhor banda que tem no Rio Grande do Norte, é furacão do forró. Aí os pra gente é um orgulho pra mim muito grande em estar aqui hoje, fazendo parte dos 60 anos do município. E não só do município, mas também com muita obra que nós estamos inaugurando ao longo desses anos. Desse ano, aliás, desses 12, 11 meses ainda, né? E em alguns dias, porque nós encerramos o ano. E dizer a todos vocês que o nosso município está de parabéns, porque nossa gestão foi voltada justamente à infraestrutura, ao esporte, à cultura. E hoje nós estamos aqui, com essa belíssima festa. E dizer aos municípios de Grosso que eles estão de parabéns. Eu queria destacar dois aspectos importantes da história de Grosso. Nesses 60 anos, que foi nos idos de 1920, uma guerra entre o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte, pelo território de Grosso, porque tinha sal. E aí quem defendeu o Rio Grande do Norte foi Rui Barbosa. Isso é um fato histórico. Nós lançamos um livro com a Petrobras, Razões Finais pelo Rio Grande do Norte, que foi editado pela Prefeitura e a Petrobras. É um dado histórico de relevância e importância. E queremos registrar também, aqui, o Sindicato do Sal, que foi feito um livro sobre o Sindicato do Garrancho, que era a resistência que as pessoas tinham na época da tendrião militar. Colocavam um machado, iam dizer que iam tirar lenha e se reuniam como sindicato. Então são fatos importantes, relevantes, para o Rio Grande do Norte e para o Brasil, que nós queremos destacar também como imagem externa do nosso município. Raílson Carlos, Corrozão na TV. Toca que é Furacão do Correio, é sucesso. E assim, ó. Não fiz nada de errado, mas vou te falar algo. Eu acho que vai sofrer, eu não quero mais ficar com você. É melhor a gente se afastar. Não faça isso, baby, eu preciso ficar contigo, baby. Não pernegue o seu carinho, baby. Sem você eu não sei ficar. Senhor Luiz, manda pra cantor. Não fiz nada de errado, mas vou te falar algo. Eu acho que vai sofrer, eu não quero mais ficar com você. É melhor a gente se afastar. Não faça isso, baby, eu preciso ficar contigo, baby. Não pernegue o seu carinho, baby. Se você eu não sei ficar. Eu sou cala, eu sou rojada, baby. Dove furacão. Abalando tudo, o bebê traço. É tão difícil falar certas coisas, sabendo que vou magoar você. Mas eu não aguento mais te ver sonhando, incluindo em planos que não vou viver. Você tá me deixando com medo do time pra sua voz. Tô sentindo no peito uma grande distância entre nós. Fala logo e arranca essa angústia que tá no meu coração. Se te fiz algo errado, tô pronta pra te dar o meu perdão. Não fiz nada de errado, mas vou te falar algo. Eu acho que vai sofrer. Eu não quero mais ficar com você. É melhor a gente se afastar. Não faça isso, baby, eu preciso ficar contigo, baby. Não me negue o seu carinho, baby. Se você não sei ficar. Todo esse dia. Não posso mais ficar bem, sempre não dá. Você merece ter carinho, gata. Procure alguém pra te amar. Eu não quero mais ficar com você. Cinco horas amanhã o sol nascendo E nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nós não para de beber E nós não para de beber Acabou a festa, mas a barra continua Tô virando um bicho, e no meio da rua Em frente o posto, o clima que tá bom Essas horas da frente já virou da sol Já vem a galera pra fazer a fuleiragem Comprei água de pouco, crédito até estranho Uma caixa de cerveja pra gente lavar a chinada E a galera que já tá ficando bebida E no meu carro até capuz já virou mesa As meninas já tão todas assanhadas Já me neguindo até dormindo na calçada Cinco horas amanhã o sol nasceu E nós não para de beber E nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nós não para de beber E nós não para de beber Loucos, loucos, loucos Acabou a festa, mas a barra continua Tô virando um bicho, e no meio da rua Em frente o posto, bora dar o chorado Essas horas da frente já virou da sol Já vem a galera pra fazer a fuleiragem Comprei água de pouco, crédito até estranho Uma caixa de cerveja pra gente lavar Cinco sacos de gelo E a galera que já tá ficando bebida E no palco E as meninas já tão todas assanhadas Olha o pilado e tava bebida E o rumino na calça E cinco horas amanhã o sol nascendo E nós não para de beber E nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som E nós não para de beber E nós não para de beber Cinco horas amanhã o sol nascendo E nós não para de beber E nós não para de beber A polícia querendo prender meu som É o forralzão da TV Olha aí o sol nascendo Seu furacão Loucos, loucos, loucos Loucos, 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 loucos Olha aí o sol nascendo Hora em caldo vojá Vojá, 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 vojá Seu furacão Machuca a mamãe Suede Você não quis Sua amiga Cris Foi daquele jeito E foi daquele jeito Você não quis Sua amiga Cris Foi daquele jeito Foi daquele jeito É como diz o ditado Enquanto você não encontra o amor da sua vida Vá arrochando o amor da vida dos outros Bora o fio na bote E tava de blusinha amarela Cheia de sapatinho Cheia de sapatinho Papel de gavião Pedindo telefone mas não te dei atenção E ainda perdi pra minha amiga te falar Eu tava namorando pra não me incomodar Foi quando eu vi a amiga dela Fiquei arrepiado Parti pra cima dela Foi me aproximando Chorando sua atenção Daí que sua amiga caiu o dedo meninão Você não quis Sua amiga Cris Foi daquele jeito E tava na bunda, na cara, no chão, no cabelo, na cama, no chão e no banheiro E foi daquele jeito Você não quis Sua amiga Cris Eu tava na bunda, na cara, no chão, no cabelo, na cama, no chão e no banheiro E foi daquele jeito E tava de blusinha amarela Cheia de sapatinho E é bem a cara dela Cheia de chave, canta Papel de gavião Pedindo telefone mas não te dei atenção E ainda pede pra minha amiga te falar